Ele está aqui dentro do Museu Casa de Guimarães Rosa, onde ele foi criado pelos pais dele até os oito anos de idade. O museu é muito bem feito, todo bem organizado, estruturado, segundo as obras do Guimarães. Tem um quarto para Sagarana, tem um para Corpo de Baile, é tudo muito, muito bem estruturado. E aqui, esse é o quarto da avó materna do Guimarães, a dona Chiquinha, que era a mãe da mãe do Guimarães, a dona Chiquitinha, que às vezes se chamava Francisca, a avó era Chiquinha, a mãe era Chiquitinha. E eu gosto muito desse quarto aqui, eu vou pedir a minha videomaker aqui, a Débora Alapermar, que ela deu uma 360 aqui ou 180 graus na filmagem do quarto, pode dar uma girada, para vocês verem como é que eles foram capazes de uma reconstrução cenográfica. Alguns objetos não são da dona Chiquitinha, mas são os objetos da época. Eles deram conta de uma senhora, viúva, muito religiosa, que vivia com a família da filha dela, e que fiava, e ia à igreja, eram as duas coisas que ela fazia. O Vicente Guimarães, que é um dos tios do Guimarães Rosa, ele, num livro sobre o Guimarães Rosa, sobre o João Zito, ele conta como é que era a dona Chiquinha. Ela era um pouco, digamos, rígida. Alguns diriam até que ela era meio ranzinza, que ela brigava com as crianças, que ela exigia que tudo estivesse no lugar. Então, quando a gente entra nesse quarto, a gente tem ideia de que está respirando o ar da dona Chiquitinha. Eu acho que é um dos pontos altos aqui do Museu Casa de Guimarães Rosa. Obrigado.